Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você, com uma programação diversificada. Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Os Mensageiros, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olá amigos, aqui é Renata. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 18 do livro Os Mensageiros, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 18 Informações e Esclarecimentos A volta de esmalha ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador O que me diz da continuação de nossa viagem, estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo o significativo olhar e falou Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo, permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Aniceto escutava com atenção Não me preocupo com sua pessoa, confirmou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. E esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Valio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o Senhor do Castelo. De quando em quando, observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias de guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, normemente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem as necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados. Em consequência dos bombardeios, nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlortados e europeus desencarnados violentamente. fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400, mas não há dificuldade no socorro a essa gente, indagou Aniceto em tom grave, e a questão da linguagem. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou o Alfredo, para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do velho mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou, nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados, determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos, que perdem o corpo nas zonas assoladas, não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, mas, quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Nesse interim, Aniceto interveio esclarecendo, em balde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, um insulamento, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra, enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não impunha as armas destruidoras, dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de misericórdia que haja trazido a família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. É justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Esmalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão de que lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos cruzados por Jesus e todos os dias conduzimos ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência e dolorosamente para nós estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer, como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente. A prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que para iniciar providência de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais uma vez ao serviço de assistência na Europa. Há dias em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de bistrô. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei, então, que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lê a passagem de Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos, em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas, que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos, e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o Senhor do Castelo, em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Assim, encerra a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Muito bem pessoal, aqui é Licurgo, nós vamos dar continuidade ao estudo, depois da leitura feita pela Renata, do capítulo 18. Vamos encontrar, como nós bem lembramos do encontro anterior, que o Vicente, André, Aniceto foram recebidos pelo Alfredo e a Esmalha no Poço de Socorro de Campo da Paz. E o grupo está ali conversando com o Alfredo e a Esmalha. Em determinado momento da conversa, o Aniceto pergunta ao Alfredo o que ele acha de continuarem a viagem naquele mesmo instante, para que alcançassem a terra com mais rapidez. E aí o Alfredo fala, olha, que não era recomendável, porque na região próxima ao Poço de Socorro de Campo da Paz, aparelhos do Poço de Socorro identificaram uma tempestade magnética, decorrente essa tempestade magnética, de batalhas que estavam tendo na terra, no globo terrestre. Como disse o próprio Alfredo, alguns não lutam nas batalhas terrenas, mas estão com a mente, homens e mulheres, com as mentes ocupadas com a guerra e seus efeitos, pouquíssimos preocupados com as questões de origem espiritual. Então, disse o próprio Alfredo, é justo, é correto, que essas preocupações com as questões da terra, com as batalhas, os desgastes, a violência, descarregassem no mundo espiritual com as vibrações, com as ideias, pensamento, que adquiriram forma que elas se descarregassem uma grande tempestade magnética, e por isso mesmo essa tempestade se aproximava, e ele então aconselhava que Aniceto não continuasse a viagem, não por causa do Aniceto, mas por causa do André Luiz e do Vicente, que poderiam se assustar com a tempestade que o surpreenderia. Então, depois de o Aniceto se concordar com a medida, eles continuam conversando, e o Alfredo fala que essas situações que estão vivendo ali na colônia espiritual, em virtude dessas tempestades magnéticas, de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, esses pensamentos nocivos que eles estavam sofrendo ali naquele posto de socorro, colônias espirituais na Europa, com um trabalho semelhante ao feito por Campo da Paz e seus postos de socorro, também estavam sofrendo. Observem que o Alfredo coloca que colônias espirituais de nível semelhante aos do posto de socorro de Campo da Paz, ou aos de Campo da Paz. Quando ele diz assim, é porque nós percebemos que em todas as regiões do planeta, em todas as áreas vizinhas ao planeta Terra, existem colônias espirituais em condições iguais aos de Campo da Paz, ou colônias espirituais em condições semelhantes às de nosso lar, ou até em condições inferiores. A diversidade de colônias espirituais que circundam o planeta é muito grande. Conforme o próprio Alfredo diz, nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo na nossa colaboração nas esferas mais baixas. Isso porque o objetivo de nosso lar, o trabalho empreendido, o trabalho desenvolvido e nosso lar é outro. Nosso lar é uma colônia que recolhe espíritos que reconhecem a sua condição espiritual, reconhecem o sofrimento e sua inferioridade e espíritos que estão trabalhando na tentativa de se reequilibrarem, preparando-se para encarnações futuras. Já em Campo da Paz, e notoriamente então, em colônias semelhantes a Campo da Paz, que ficam em regiões da Europa, são colônias que resgatam espíritos rebeldes em condições diversas. E por isso mesmo, a situação dessas colônias é diferente. Cabe então a colônias, na condição semelhante ao de Campo da Paz, recolheram esses espíritos rebeldes que tiveram fim da vida orgânica em batalhas. Alfredo então relata inclusive que colônias espirituais lá na Europa chegaram a uma condição tal, com tantos e tantos mortos, tantos e tantos espíritos recolhidos, que elas não têm mais como recebê-los. E as colônias do Brasil, ou melhor, as da América, começaram então a receber espíritos que são enviados lá da Europa para que sejam recolhidos em colônias semelhantes a Campo da Paz, que são recolhidos e são tratados. E aí ele se preocupa com uma questão muito interessante. Mas tem como atendê-los? E a questão da barreira linguística? É a observação muito sagaz do Anicentro. Porque nós sabemos que espíritos na condição de André Luiz, Vicente e outros que estão sendo recebidos por conta desses embates que estavam acontecendo na Terra, não têm condições de chegar no mundo espiritual e se comunicar de outra forma que não seja pela verbalização. Ora, e quando verbalizam, verbalizam em uma língua. E nem todos têm condições de entender o que se diz em outra língua, particularmente naquela época. Hoje em dia a gente sabe muito bem que está muito difundida a ideia, particularmente da língua inglesa. E são muitas pessoas que sabem falar a língua da sua pátria e mais a língua inglesa. Hoje em dia a comunicação dessa espécie é menos difícil. Mas naquela época a quantidade de pessoas que sabiam, que dominavam outra língua era muito menor. Então o Anicentro se preocupava como é que vocês se comunicam com esses estrangeiros que são vindos de outras nações para que vocês os amparem. E aí o Alfredo esclarece que junto com o grupo vem sempre um enfermeiro que fala a língua do grupo, mas que também tem condições de se comunicar com os orientadores espirituais, com os administradores espirituais da região que recebe esses espíritos. E eles então se comunicam, o enfermeiro com os administradores, com os mantenedores do posto de socorro ou da colônia, e que por sua vez então é possível haver esse contato. E aí o Vicente pergunta, será que não seria mais fácil que esses espíritos desencarnados ficassem nas próprias regiões onde desencarnaram? Ou seja, se desencarnaram no campo de batalha na França durante a Segunda Grande Guerra Mundial, não seria conveniente que eles permanecessem ali na terra, na região onde desencarnaram? E então o Alfredo explicou que não seria possível, porque a concentração de tantos espíritos que perderam a vida em angústias, em tormentos indefinidos, causaria para a região onde eles estariam profundo desequilíbrio. Eles transmitiriam desequilíbrio porque possuem, por conta do desencarno doloroso em situações difíceis, eles transmitiriam para as pessoas que estavam naquela região, as mesmas, o seu sentimento, o seu desequilíbrio, causando com certeza enormes dificuldades para os encarnados que estariam lhe próximos. E o Aliceto então fala que esses, continua esclarecendo e continua comentando a respeito do assunto e fala que esses mortos pesarão na economia espiritual da terra. E volta a considerar que o próprio inseto esteve numa região espiritual, numa coluna chamada Alvorada Nova, que fica em regiões mais altas, como ele próprio esclarece, que ficou lá sabendo que os planetas vizinhos ao planeta Terra, encomendaram, quando perceberam que haveria uma guerra de proporções tamanhas, encomendaram vigilância nas fronteiras vibratórias, para que esses outros planetas não fossem influenciados por toda essa angústia, toda essa violência, essa violência, esse desequilíbrio emanando da terra com bilhões de pessoas sendo atingidas por isso, que esse desequilíbrio não alcançassem outros planetas vizinhos. Como disse o próprio Aliceto, esclarecendo, que o problema da guerra era um problema da terra. Não poderiam então planetas vizinhos serem atingidos por todos esses miasmas, essas ideias, pensamentos, essas formas desequilibradas, que se formavam por conta de os indivíduos que morriam, que lutavam, ou então até mesmo que sofriam, de alguma forma, os aspectos, a influência da guerra aqui na terra. Aí vai um comentário muito interessante. Alguém deve estar lembrando, pensando aí, na medida em que houve o relato, pensando que planetas são esses, pois que se satélites, naves não tripuladas, já foram enviadas para os planetas próximos à terra e não se encontrou vida em nenhum deles. satélites, observando planetas vizinhos, telescópios, já investigaram a superfície de outros planetas próximos à terra e não se encontrou vida. Então, por que o Aniceto está falando nesse isolamento que os planetas vizinhos à terra se isolaram, criaram barreiras, fronteiras vibratórias para impedir que todos esses miasmas liberados pelos habitantes da terra em guerra não os atingissem? E aí vale a pena a gente considerar que esses planetas não têm uma vida orgânica como a nossa. De certa forma, alguns deles têm a vida espiritual e eles não querem, habitando esses planetas, na vida, a condição espiritual em que se encontram, serem atingidos por um problema que é tipicamente da terra, que é um problema causado pela inferioridade nossa de habitantes que somos da terra. Esses planetas também podem ter uma espécie de vida orgânica, mas não semelhante à nossa, porque a vida é diversa em todo o universo, assim como é diversa na própria terra. Não temos os vírus, as bactérias, os micro-organismos, não temos seres orgânicos cujo corpo é muito mais volumoso que o nosso, como baleias, os grandes animais da África. Não temos pássaros, aves, peixes, criaturas marinhas aladas. A diversidade da vida na terra é enorme. Não temos seres que vivem distantes da própria luz solar, que até então considerávamos como fundamental para a manutenção da vida, mas não temos peixes cegos dentro de cavernas ou criaturas que vivem em profundezas abissais dos oceanos, onde não chega nenhum sinal da luz solar, nem mais breve sinal da luz solar, e que vivem com a atividade vulcânica no solo dos oceanos. Se a vida é tão diversa no planeta Terra, por que ela não seria diversa, por que ela não seria variada no universo afora, inclusive nos planetas que são vizinhos da Terra? Então, com certeza, essa vida é diversa à nossa volta, inclusive nas questões dimensionais. Então, não é de assustar o espírita estudioso que o Aniceto relate questões sobre essas vizinhanças do planeta Terra, inclusive lembrando que vizinhança não quer nem sempre dizer de planetas do próprio sistema solar. São questões para que a gente possa imaginar, porque por enquanto os instrumentos terrestres são incapazes de identificar a vida em outros planetas, e também os próprios habitantes espirituais do planeta Terra não têm como nos dar notícias muito concretas a respeito dessas vidas. E o Alfredo vai, então, comentando, logo em seguida, que fez uma visita, certamente uma dessas visitas que ele fez, para combinar como receberiam espíritos desencarnados por ocasião da guerra no próprio Poço de Socorro de Campo da Paz, que ele administra. Então, ele foi até a Europa, e em uma dessas viagens, sendo guiado por um espírito de condição mais elevada, eles passam sobre a cidade de Bristol, a cidade inglesa de Bristol, que foi, como a gente sabe muito bem, toda a Inglaterra foi penosamente bombardeada pelos alemães, que não conseguiram desembarcar na Inglaterra, mas, então, usaram de todos os recursos para bombardear as cidades inglesas, inclusive Bristol, e que eles estavam, então, Alfredo, acompanhando um grupo, uma caravana, para visitar essas colônias espirituais na Europa, por ocasião desses eventos da Segunda Grande Guerra. Então, eles passando sobre Bristol, percebem uma intensa luz, e se aproximam, percebendo se tratar de uma igreja, e lá dentro, eles localizam um grupo de encarnados, que durante o bombardeio, estavam fazendo suas preces e seus cânticos, e tamanha era a fé deles, apesar de se encontrarem no momento de um bombardeio, tamanha a fé deles, que de seus corpos, do ambiente que criavam, intensa luz espiritual se emanava. A tal ponto que os espíritos que assistiram aquilo ali, se sentiram tocados, emocionados com o acontecimento. Muito bem, então, concluímos mais um estudo, e gostaríamos de convidar a continuar conosco, para que a gente continue aprendendo com a obra de André Luiz. Muito obrigado e até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz Lendo e Aprendendo com André Luiz Até o próximo programa. Lendo e Aprendendo com André Luiz 24 horas ligadas em você, com uma programação diversificada. Lendo e Aprendendo com André Luiz Lendo e Aprendendo com André Luiz Lendo e Aprendendo com André Luiz